E por falar em Mariverdã, seu Matheus Siqueira, vamos até Campo Grande, porque hoje acontece o CBN em ação. Olha o Gerson, hein? Gerson, a Sof, direto do Aquário do Pantanal, é contigo, garoto! Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas. Estamos aqui no auditório do Bioparque Pantanal, onde vai ser realizado então esse evento da CBN, o CBN em ação 2023, que vai contar com uma transmissão inédita. A transmissão do programa Fim de Expediente da CBN Nacional será feita ao vivo, direto aqui de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A apresentação, vocês já sabem, será com Teco Medina, José Godói e Dan Stubach, mas tem muita gente trabalhando aqui pra que isso tudo aconteça com muita qualidade. Tem uns conhecidos de vocês aqui, viu, Israel? A primeira, Dona Mari Verdã. Bem-vinda a Campo Grande, bem-vinda ao Aquário. O que você tá achando dessa experiência aqui do CBN em ação? Gerson, muito obrigada aí pela recepção comigo e todo mundo que veio aí de Três Lagoas. E claro, bom dia pra você, Israel. Bom dia também pra nossa audiência aí do TVC Agora. Olha, por aqui tudo sendo preparado com muito carinho, viu, pessoal aqui de Campo Grande já esperando para acompanhar aí o fim de expediente aqui nessa sexta-feira no Aquário do Pantanal. E olha, daqui tá tudo certo. Ó, a gente só tá esperando chegar o grande momento. E você aí toca, viu, porque eu tô aqui com o Gerson. Isso mesmo, isso mesmo. Lembrando, tá, a transmissão, vai ter transmissão ao vivo. Se você não pôde vir acompanhar aqui em Campo Grande essa transmissão, será transmitido pelos canais oficiais da CBN, no YouTube e também no Facebook, tá, a partir das 5 horas da tarde, 6 horas no horário de São Paulo, lembrando que é um programa nacional. Mas pra que essa transmissão aconteça, pra também que a gente possa estar aqui falando com você com essa qualidade de som, com essa qualidade de vídeo, tem muita gente trabalhando aqui por trás e uma dessas pessoas é outro conhecido de vocês. Fernandão, chega pra cá, dá esse bom dia pro pessoal. Fernando Moraes! Gerson Vassufo, hoje sem gravata, Israel. Tá sem gravata hoje, tá de uniforme, Mário Verdam junto com a gente. O meu querido Israel, tô aqui representando todo um staff, toda uma equipe, porque é o seguinte, a gente fala, Gerson, que em TV, em rádio, ninguém faz nada sozinho. O slogan do Grupo RCN já é Juntos, a gente faz a diferença, por quê? Porque do lado de trás das câmeras, temos uma grande equipe, grandes parceiros que estão junto com a gente pra entregar esse conteúdo. Vale lembrar que além da transmissão que teremos ao vivo, através das redes sociais do Grupo RCN, fanpage do JP News, Cultura TVC, CBN Campo Grande, nós teremos também esse programa inteiro, vai ser exibido pela TVCHD, canal 13.1, depois a gente divulga certinho a data, possivelmente num sábado, pra que você que acompanha a TVC, canal 13.1, possa acompanhar todo esse conteúdo. Testes finais aqui no Bioparque, que aliás, meu querido Gerson, Mário, maravilhoso. É muito bonito, né? É lindo aqui, gente. Ao fundo, esse espetáculo à parte, aqui no Bioparque, no nosso aquário do Pantanal, e o clima tá nesse aqui, né? Os peixinhos no fundo aqui, já estão esperando o Teco Medina, o Zé Godoy e o Dan Stuba. Eles também, antes do programa, eles também vão fazer um passeio pelo aquário, pra também ficar já nesse cenário de Mato Grosso do Sul, né? Tem que conhecer. Justo, né? Com certeza, né? Eles, pra entenderem, então, a grandiosidade desse evento. Bom, esse ao vivo que a gente tá fazendo com vocês, Zé, já é o teste, tá? Já pra mostrar que tá tudo preparado pra transmissão mais tarde. Infelizmente, faltou você aqui, espero você aqui nos próximos eventos, tá bom? Mas enquanto a gente prepara tudo pro espetáculo daí, o espetáculo daí que é o TVCHD, Você Que Toca, Israel. Um abraço pra você e até mais.